Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, com alegria acolher você nessa nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho de domingo, a liturgia do domingo que nós estamos celebrando é a liturgia da solenidade de Cristo Rei, trata-se do último domingo do ano litúrgico, o trigésimo quarto Domingo do Tempo Comum e nós vamos celebrar Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo. Bom, a primeira coisa, antes de a gente fazer aqui uma reflexão, a gente precisa colocar um pouco as ideias certas no lugar, que é o seguinte, veja só, a gente ouve falar aí Cristo Rei, tudo bem, mas falar de Cristo Rei parece um negócio fora de propósito, por quê? Porque onde tem Rei hoje em dia? São pouquíssimos países que tem Rei e mesmo assim são Reis, desculpa dizer a palavra, Reis decorativos, Reis figurativos, porque eles não reinam, quer dizer, reinar reina, mas não governa, então assim, será que não é a Igreja forçando a barra de um regime ultrapassado, medieval, que já era, monarquia, etc., bom, vamos aqui, antes da gente fazer uma reflexão à luz da fé, vamos fazer uma reflexão à luz da razão, da inteligência, gente, acontece o seguinte, todas, absolutamente todas, isso aqui não tem exceção, todas as sociedades humanas começaram com uma monarquia, como assim? Bom, vamos parar para pensar, como surgiu a sociedade? A sociedade surge da seguinte maneira, o ser humano primeiro se associa com uma mulher, ou seja, um homem com uma mulher, os dois se unem, têm filhos, acontece que só essa unidade, marido, mulher e filhos é uma unidade bastante precária, as pessoas então começam a notar que outras famílias, outros pares de homem e mulher com filhos têm habilidades, Então, as pessoas têm capacidades, habilidades que os outros não têm, quer dizer, tem um cara, imagina só, o cara é fortão, é bom de luta, etc., etc., mas ele tem uma inteligência limitada, mas tem um outro aí, não, o cara tem inteligência, ele sabe, ele sabe prever o que vai acontecer, olha, ele previu a mudança climática, a gente ia lá caçar e ele dizia não, não vai agora porque agora vai chover ou então ele previu o movimento da outra tribo, ele previu as coisas, ele consegue organizar, ele consegue ser líder, então o que acontece? numa sociedade humana naturalmente surgem líderes e as pessoas se submetem a esse líder, então o que acontece? Como surge uma sociedade? Uma socialidade surge a partir de excelências, é por isso que a gente chama presidente de vossa excelência, por que é excelência? Porque são excelências, a pessoa tem uma excelência, tem uma capacidade a mais que a outra não tem, ele tem uma habilidade que a outra não tem, quando alguém tem uma visão, tem uma habilidade, tem uma liderança, tem uma valentia, tem uma força que os outros não têm, gente, é a lei da sobrevivência, você se associa, vocês ficam juntos, vamos lá, não, eu me submeto, não, pera lá, eu fico com você, eu estou disposto, o que é que eu preciso fazer? Eu me submeto, existe submissão, ou seja, ali começa a surgir um povo organizado, como é que, o que é um povo organizado? Vamos pegar uma definição, Santo Tomás de Aquino, no comentário que ele faz ao Salmo 2, que é um Salmo que geralmente é associado ao reinado de Cristo, porque fala do reinado de Davi, Santo Tomás de Aquino define povo da seguinte maneira, o que é povo? Povo é a multidão dos homens em sociedade sob o consenso da lei, ou seja, multidão dos homens, uma pluralidade de pessoas, um grupo de pessoas, essas pessoas resolvem formar uma sociedade num consenso de se colocar debaixo de uma lei, a lei de alguém, alguém vai dizer essa lei, como que vai vir a lei? Bom, hoje na sociedade moderna as leis vêm através de parlamentos, etc., isso, aquilo, etc., mas nas sociedades iniciais a lei é o seguinte, tem alguém que tem uma capacidade, tem alguém que tem uma liderança, tem uma habilidade e esse sujeito vai dando a lei, esse sujeito vai liderando e isso forma um povo e é importante que você note, portanto, que todas as sociedades originárias eram monarquias eram monarquias, desde a tribo, o que é uma tribo, o cacique, o que ele é? É um presidente eleito a cada quatro anos? Não, ele é o primeiro-ministro de um parlamento? Também não, o que o cacique é? O cacique é um rei, é um rei, é um rei ao qual aquelas pessoas se submeteram e é assim que a sociedade se organiza, é uma sociedade onde as pessoas que lideram têm verdadeiras habilidades, verdadeiras virtudes, verdadeiras excelências, verdadeiras capacidades, onde é que está o problema da nossa sociedade atual? O que é a nossa sociedade atual? Você vai lá, se matricula na universidade, como você pagou, você sai de lá com um diploma que diz que você tem uma habilidade, mas você não tem, entendeu? A nossa sociedade é uma sociedade antinatural, ela é antinatural, por quê? Porque as pessoas não lideram por virtudes, por habilidades, por excelências, é uma sociedade que está apodrecendo moralmente porque as nossas sociedades estão se organizando a partir dos espertos que conseguem enganar, aqui é que está a dificuldade, entende? Eu faço de conta que tenho uma habilidade, eu faço de conta que sei, eu faço de conta que posso, não, gente, uma sociedade natural, seja a família, seja a tribo, seja uma sociedade um pouco maior, como uma cidade, essas sociedades se organizam como famílias, aqui é que está a sacada, o que é uma família? Uma família é um grupo de pessoas onde eu estou disposto a ouvir os paternos conselhos de alguém que é meu Pai e é meu Senhor, tem alguém com virtude mandando nesse negócio aqui, tem alguém com excelência e todos, todos, se você tem uma sociedade que realmente é natural, uma sociedade que procura a natureza das coisas, todos se submetem ao líder virtuoso, todo mundo diz, eu não sei como resolver esse problema, eu vou pedir um conselho, eu não sei como resolver esse problema, eu vou lá me aconselhar e então, quando a pessoa te dá uma luz, você se submete àquilo. Então eu queria que vocês entendessem, eu estou aqui gastando um pouco de tempo da homilia enquanto tal, que na realidade deveria ser uma homilia sobre a Palavra de Deus, mas é que a gente não vai entender a Palavra de Deus se a gente não tiver as ideias certas no lugar, se nós estamos tudo maluco, porque o que vale agora é o marketing, o que vale é se eu conseguir fazer, pagar milhões numa campanha eleitoral mostrando que eu sou quem eu não sou e passo a perna no eleitorado, então essa sociedade é uma sociedade antinatural, porque você não está conquistando a sua liderança pelas suas virtudes, você está conquistando a sua liderança por sua esperteza, por sei lá o quê, ora, as sociedades naturais se organizam a partir dessas virtudes e todo mundo se submete ao líder virtuoso, isto é ser rei, ser monarca. Agora, Deus se fez homem e Deus quando se fez homem, se fez homem com um coração tão inteligente, sábio tão bondoso, um coração tão extraordinário que se você conhece o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, você vai querer se submeter a Ele, você vai querer dizer, Jesus, me diz uma palavra para eu seguir, Jesus, porque eu não sei o que fazer da minha vida, eu me submeto, assim, gratuitamente, graciosamente, eu me entrego, Jesus, vós sereis o meu Senhor e eu irei obedecer, isto é celebrar Cristo Rei, celebrar Cristo Rei é nós entendermos que nós iremos nos colocar debaixo debaixo do jugo, debaixo de uma lei de uma pessoa virtuosa e boa, sim, o jugo, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados debaixo de vossos fardos pesados e eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, que história é essa? Vamos lá, são dois jugos, vocês estão cansados porque vocês estão com fardos pesados, eu vou aliviar, como? Colocando um jugo, um outro, um jugo leve no seu coração, o que é isso? É o jugo do amor e da caridade. A lei de Jesus, Deus, o fardo que Jesus quer que a gente carregue, o jugo que Ele coloca em nossos ombros é o amor, agora, o que acontece? Nós vivemos num mundo longe do amor, no egoísmo, o que você faz com o egoísmo? Vamos seguir, vamos lá, vamos seguir, ao invés de seguir os paternos conselhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, quem que você segue? Você segue a sedução do demônio naquele irmãozinho seu lá, naquele coleguinha seu, naquele cupincha, naquele comparsa seu de má vida, você se acha muito esperto porque você segue o cara que te ensina uma treta, que te ensina a passar a perna no outro, que te ensina a tirar proveito, que te ensina a fazer sexo completamente sem regra, que te ensina a beber, fazer farra, usar droga, que te ensina a passar a perna e roubar, que te ensina a mentir, porque aí você é esperto, você, veja, e você se submete, você se submete, isso aqui é o pior, quer ver uma coisa? Para para ver, a nossa sociedade é a típica sociedade do adolescente, o que é o adolescente? O adolescente é aquela pessoa que não quer se submeter aos seus pais, porque papai e mamãe são chatos, mas eu quero me submeter, eu não quero me submeter a ninguém, porque eu sou livre, eu sou mais eu, eu sou independente, mas o que é que o adolescente faz? Não querendo se submeter aos paternos conselhos do seu pai e da sua mãe, se submetem ao grupo, para ser igual a todo mundo e ser igual ao grupo e esse grupo faz com que ele fique debaixo de um fardo muito mais pesado. Jesus diz para você, você que está aí acorrentado, seguindo o grupo, a sua sociedade, quem anda seguindo o conselho? É o pessoal da gangue? Ou será que você está numa situação pior, você não segue a gangue, você segue a turma da universidade, que é muitas vezes pior do que a gangue? O pessoalzinho lá, moderninho, que diz que sabe, que tem ciência, entendeu? Mas que, no fundo, no fundo, só sabe destruir a sociedade e a própria vida, quem você anda seguindo? Você anda seguindo a grande mídia? Agora, pensa bem na raça de idiota que você é, ao invés de seguir os paternos conselhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, amor que se fez homem, sabedoria encarnada, Deus de bondade e misericórdia, você se submete ao jugo, ao fardo, ao peso de um bando de gente egoísta que nunca fez nada por você, Jesus morreu por você, Ele te pede uma coisa e você acha que Deus é injusto, Deus está me pedindo demais, mas, gente, pelo amor de Deus, alguém que morreu por você vai agora pedir de você algo que vai te prejudicar, que vai te fazer mal, quer dizer, você não está disposto a seguir os paternos conselhos de Jesus, de se submeter a Ele para que Ele seja seu Rei, você prefere se submeter a essa sociedade louca, essa cultura da morte, essa cultura da morte que só tem destruído as famílias, que só tem destruído os nossos jovens, que só tem causado perda, não, gente, vinde a mim, diz Jesus, todos vós que estáis cansados e afadigados, debaixo de vossos fardos pesados e eu vos aliviarei, como que você vai me aliviar, Jesus, desse meu cansaço? Porque eu estou cansado da vida, Jesus, eu estou cansado, eu estou cansado do pecado, eu estou cansado de cair, eu estou cansado, eu não dou conta, como que eu vou fazer, Jesus? Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, vejam, meus queridos, o nosso Rei é, primeira coisa, humilde e manso, humilde quer dizer o seguinte, nós temos que seguir os paternos os conselhos de Jesus da mesma forma que Jesus, Deus encarnado, foi humilde e seguiu a vontade do Pai, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, aqui está a realeza de Jesus, Jesus é rei e nós devemos todos nos submeter a Ele, antes de tudo, porque Ele se submeteu. Ele é Deus que se fez homem para mostrar aos homens o quanto nós precisamos ser humildes e submissos a Deus, humildes e submissos, mas acontece o seguinte, por mais que você siga a Lei de Deus na humildade, por mais que você siga a Lei de Deus sendo submisso, acontece o seguinte, a vida não vai colaborar com você, vai ser difícil, você vai ficar irritado, vai ter contrariedade, você quer seguir Jesus, Jesus, mas dá tudo errado, você quer seguir seus compromissos direitinho, já vem o pessoal com encrenca, já vem o pessoal do mimimi, já vem o pessoal tratando você como se você fosse um marciano, já vem a sedução do demônio, já vem suas próprias dificuldades pessoais, tudo isso é realidade, é verdade que faz com que você se sinta irritado, agitado, a mansidão desaparece, você perde a mansidão, aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde de coração, gente, se submetam a Deus na humildade e sejam mansos porque a contrariedade vai ter bastante, tomai sobre vós o meu jugo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é a Lei do Amor, então ou você vai ser servo e vai se submeter à Lei do Amor e vai fazer parte do povo de Deus ou você vai ser escravo e vai se submeter à Lei do egoísmo e vai fazer parte de um outro povo que não é o de Deus? Vejam a definição de Santo Tomás de Aquino do que é um povo, o povo é a multidão dos homens em sociedade submissos ao consenso da Lei, uma Lei comum, o povo de Israel se submeteram ao povo de Israel, sabe por quê? Porque Deus deu a eles uma Lei, eles se submeteram àquela Lei e se tornaram um povo, agora a Igreja é um novo povo de Deus porque a Igreja agora se submete à nova Lei e a nova Lei é a Lei da Caridade e do Amor que deve reinar em nossos corações, se nós nos submetermos a lei do amor, a lei do amor, nós seremos um só povo, com um só Senhor, com um só Rei e será uma sociedade muito conforme a natureza do que Deus criou e ao mesmo tempo uma sociedade sobrenatural, por quê? Por quê? Porque a Lei do Amor é sobrenatural, porque o amor é o Espírito Santo derramado em nossos corações, então nós vamos estar seguindo a natureza das coisas e ao mesmo tempo vamos estar seguindo o sobrenatural. Agora vocês imaginem um país onde as pessoas se submetem à Lei de Cristo antes de se submeterem à a Constituição, um país onde as pessoas se submetem à Lei da Caridade e do Amor antes de se submeterem ao Código Civil, ao Código Penal, ao Código de Trânsito, onde o amor reina no coração das pessoas, eu pergunto se esse país não seria um país diferente, não interessa o regime que nós tivéssemos nesse país, se é presidencialismo, se é parlamentarismo, se é monarquia, o que acontece é que se você começa submetendo as pessoas ao reinado de Cristo, essa sociedade volta a ser uma sociedade que vai se organizando de forma natural porque o que vai valer é a virtude, são as excelências, são os paternos conselhos, é aquilo que realmente importa, nós vamos estar dispostos a seguir pessoas de virtude e não aparências e não essa loucura absurda que a gente vive de líderes criados na base do marketing, na base de quem pagou mais para fazer a mentira maior. Então, submissos a Cristo, nós temos um país diferente, vamos lá, coragem, é solidariedade de Cristo Rei, vamos nos submeter a Ele e aprender Dele, o Seu jugo é suave e o Seu fardo é leve. Viva, viva Cristo, Viva Cristo, Rei do Universo, que Ele abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.